Bruna Biancardi mostrou seu dia na Arábia com suas amigas no restaurante e mostrou o tipo de roupa que usa lá. Espero que gostem do vídeo e se inscreva no canal e deixe seu like se gostar de acompanhar Bruna e Mavie. Pra quem pergunta das roupas aqui ó, tô de alcinha, daí pus um blazer, talo, calça e sandália. Pernas cobertas e ombro também. Daí dou uma fechadinha aqui. É isso. Eu encontrei a minha companhia perfeita pra comer. São o que horas? Sete e a gente falou, vamos comer um lanchinho da tarde? Isso foi o que a gente pediu de lanchinho da tarde. A gente falou, não é jantar, é um lanchinho da tarde. Graças a Deus, a gente tem pouca fome. E aí? Tchau. 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 Tchau.